Eu estou produzindo um monte de vídeos com indicações de filmes e séries para vocês assistirem enquanto precisarem ficar em casa. Não saia de casa sem necessidade. A série de vídeo Quarentena Nerd Rabugento é para isso, para ficar em casa e não precisar se preocupar em perder seu precioso tempo procurando filmes e séries nos serviços de streaming. Já fiz para Netflix, Amazon Prime Video, Telecine Play, HBO GO, Globoplay, Claro Vídeo e este é para quem assina a Fox Play. E sabe o que tem na Fox Play e que também tem na Netflix? O personagem principal de Legion é David Haller, um cara cheio de problemas mentais que pode ser mais do que um ser humano normal. Atormentado por alucinações, ele se apaixona por uma nova paciente no hospital psiquiátrico onde vive, e desse ponto ele passa a ter dúvidas sobre o que é real ou não. Parece que é uma série simples, mas não é. É até bastante difícil de resumir o seu enredo de tão complexa e maluca. De qualquer maneira, é uma série redondinha que tem um ritmo que segura a atenção com elementos de ficção científica, romance, comédia e até horror, e que em nenhum momento se desvia do assunto principal. Legion talvez seja a melhor série baseada em quadrinhos já feita de tão fora da casinha que é, completamente diferente do que estamos acostumados a assistir. Atlanta, que eu vou chamar de Atlanta mesmo, sem o sotaque gringo pra não parecer fresco, é uma série queridinha pela crítica e tão descolada que ninguém pode falar mal dela de jeito nenhum. Geralmente esse comportamento me irrita e eu perco o interesse, mas nesse caso não tem como perder o interesse, pois Atlanta é isso tudo mesmo. Dois primos vivem na cidade de Atlanta tentando melhorar suas vidas e a dos seus familiares. Irn é um sujeito sem teto que precisa da ajuda da mãe do seu filho pra sobreviver. Paper Boy é o primo de Irn e é rapper e vende drogas pra financiar sua carreira. E juntos eles precisam sobreviver em uma cidade surreal, cotidiana e cheia de personagens estranhos. Bem escrita, com ótimos atores, junto ao humor subversivo com estilo. Atlanta merece sua atenção. Ash vs Evil Dead. Eu tenho meus motivos pra esta ser a melhor série tosca divertida de todos os tempos já feita na história da televisão. Não, claro que não é a minha nostalgia que tá falando, ela não é a melhor série de todos os tempos, mas é sem dúvida uma das mais divertidas e tem Ash Williams, um dos melhores anti-heróis de todos os tempos da cultura pop, interpretado pelo mais subestimado ator de todos os tempos, Bruce Campbell. Eu cresci com Bruce Campbell e o seu Ash Williams nos anos 80 com os filmes Evil Dead, A Morte do Demônio, que tem lá no Telecine, pra quem nunca viu, procura, é um filme foda. E a série Ash vs Evil Dead é tão foda quanto o filme. Piadas, muito sangue, demônios, motosserras e mais sangue e eu não poderia estar mais feliz ao indicar esta série, mas eu não vou falar muito mais do que isso. Ash vs Evil Dead é gloriosa e se você ainda não viu, eu sinto pena de você. E aí, você já viu essas séries que eu indiquei aqui? Acha que vale a pena assinar a Fox Play ou a Netflix? Se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário, a sua participação é muito importante. Vale lembrar que os vídeos do canal vão saindo conforme vão sendo produzidos, então ative o sininho, receba as notificações de novos vídeos ou apenas fique ligado no canal. Se inscreve, deixa o seu like e aprenda que o Nerd Rabugento não dá dica ruim.